Leucemia aguda, gente, está em primeiro lugar no ranking do câncer mais comum nas crianças. Por isso, no segundo mês do ano, é realizada a campanha Fevereiro Laranja, que promove ações para diagnóstico precoce da leucemia. A Beatriz Benedetti preparou uma reportagem pra gente, explicando um pouco melhor sobre esse assunto. A leucemia é um tipo de câncer que surge na formação das células de sangue e atrapalha o organismo de reagir contra outras infecções. A doença atinge os glóbulos brancos, que são células de defesa, e ela vem da medula óssea. O diagnóstico definitivo da leucemia é feito através do exame de sangue. A hematologista Dabada Canuto é a única especialista em Três Lagoas e explica quais são os níveis da leucemia e os sintomas. Nós temos vários tipos de leucemias, mas a gente pode dividir em leucemias agudas e crônicas. Se a leucemia é aguda, o paciente tem sintomas muito mais graves e mais rapidamente. Então, o paciente evolui semanas, alguns meses, no máximo dois meses de sintomas. Então, ele fica fraco, astênico, queixa de cansaço, mal-estar, dores nas pernas, palidez, os olhos ficam mais esbranquiçados aqui embaixo, né? E a esclera pode ficar amarelada, dependendo do tipo de leucemia. E aí ele vai procurar ajuda médica, porque ele está muito cansado. Nas leucemias crônicas, esses sintomas podem também, inclusive, ser os mesmos, mas eles vão demorar anos para aparecer. A leucemia linfocítica aguda é o tipo de câncer mais comum entre as crianças. Já entre os homens, a leucemia aguda está em décimo lugar no ranking de todos os tipos de câncer. E nas mulheres, ela fica na décima primeira posição. Em Três Lagoas, a incidência da doença é baixa. E aqui é realizado o tratamento apenas do tipo de leucemia crônica e da aguda em idosos. Os outros casos são conduzidos para outras cidades, principalmente para a capital do estado, Campo Grande. A hematologista destaca como são realizados os tratamentos. As leucemias agudas é com quimioterapia, também depende da idade. Hoje, geralmente, os pacientes idosos, a gente faz um tratamento com uma quimioterapia mais leve, ou às vezes nem usa quimioterápico, porque ele não aguenta a quimioterapia. Em crianças, sempre usa quimioterapia. Nos adultos jovens e idosos, até com uma possibilidade maior de receber, sem doenças prévias, sem comorbidades, uma possibilidade de receber tratamento quimioterápico, vai entrar com quimioterapia. Nas leucemias crônicas, na maioria das vezes, a gente pode entrar com tratamento oral em casa e o paciente fica anos acompanhando. Achar um doador de medula compatível é um desafio. Para se ter uma noção, os pais do paciente têm apenas 5% de chance de ser compatível. Já os irmãos direto, de 25% a 35%. Por isso, é tão importante se cadastrar no banco de dados de doadores. Atualmente, aqui em Três Lagoas, são 8.670 pessoas cadastradas. E apenas em janeiro deste ano, foram cadastradas aproximadamente 15 pessoas no banco de dados. Para realizar o cadastramento, deve estar saudável e ter entre 18 e 35 anos. Basta ir até o Emoçu com todos os documentos em mãos. A auxiliar de saúde do Emoçu de Três Lagoas, Silvana Domingos, explica as etapas para a doação da medula. No Emoçu, ele é feito o cadastro. Muitas vezes a pessoa pensa que ele vem aqui e doou a medula e não dói nada. Não é isso. Aqui é uma primeira fase para que a pessoa possa continuar, quando ela for compatível, até chegar à fase da doação, que são várias fases até chegar à doação da medula. Ao realizar o cadastro, será coletado 5 ml de sangue, que será encaminhado até o Redome, que é o Banco Nacional de Dados. E lá será realizado o exame HLA, que verá a compatibilidade genética para confirmar se pode ser feito a doação da medula.